ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Menor tenta assaltar comércio em Coari e é surpreendido por policial apaisana. Moradores de rua e pacientes de hospitais em Manaus recebem ação solidária de um grupo de voluntários. Você vai acompanhar a comemoração do Natal nos abrigos de venezuelanos. No abrigo hoje vivem cerca de 63 pessoas, divididas com suas famílias. Mais de 700 fiéis participam da tradicional missa do Natal do Senhor, celebrada hoje na Igreja Matriz. E ainda o tradicional RO, que reúne famílias e amigos para a continuação da ceia natalina. Isso e mais no Jornal em Tempo deste 25 de dezembro, dia de Natal, que começa agora. Olá, boa noite. Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros nessa madrugada no Santa Etelvina, bairro da Zona Norte aqui da capital. Essa vítima ainda foi espancada a pauladas antes de ser morta. O carro foi encontrado abandonado e ensanguentado no bairro em que o jovem morava. O sangue no asfalto é o sinal que ali algum crime ocorreu na madrugada. O endereço onde o corpo de Antônio Marques Ramos de Freitas foi encontrado é um local deserto durante o dia. Mas à noite a falta de iluminação torna a região mais isolada ainda. Fica na rua Abacaba, no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia, um carro modelo Mobi de cor vermelha e placas não identificadas foi visto jogando o corpo no local. A vítima era moradora do União da Vitória, uma comunidade que fica a menos de um quilômetro do local onde ela foi encontrada. Antônio apresentava três perfurações de tiros no ombro e cabeça, além de marcas de espancamento pelo corpo. O carro de Antônio foi encontrado três ruas da casa em que ele morava, na zona oeste. Uma viatura fazendo um dos quatro na área lá da vigésima, encontrou um carro, uma picarpe, é um UPI, né? E encontrou esse carro todo melado de sangue, tanto por fora como por dentro e juntaram uma coisa com outra e realmente era o carro da vítima. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. No início da manhã de hoje, o sargento da polícia militar Mário José de Oliveira, de 40 anos, perdeu o controle do carro e bateu em um posto de combustíveis no bairro Santa Itelvina. Esse homem apresentava sinais de embriaguez e no acidente derrubou uma bomba de combustível. Um prejuízo aí de cerca de 50 mil reais. Por sorte, ninguém ficou ferido. Já no fim da noite de ontem, na avenida Camapuã, um homem ficou ferido depois de um acidente de trânsito. Segundo informações da polícia, Cláudio de Jesus, de 68 anos, estaria embriagado e teria perdido o controle do carro, batido em um poste no canteiro central e ainda capotado na via. O trânsito ficou lento no local. O homem foi levado a um hospital por uma ambulância do SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde dele. E as fiscalizações da Lei Seca são intensificadas aqui em Manaus por conta do aumento no número de motoristas dirigindo alcoolizados. Olha só, este ano foram mais de 2 mil flagrantes. A repórter Débora Martins traz as informações pra gente. De janeiro a novembro deste ano, 2.230 motoristas em todo o estado foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Para inibir essa prática, o Detran Amazonas informou que as fiscalizações da Lei Seca serão intensificadas para as festas de fim de ano. Ao longo do ano, 246 operações foram realizadas em Manaus e em outros oito municípios do estado. As fiscalizações feitas pelo Detran serão realizadas diariamente em diversos pontos até a primeira semana de janeiro de 2020. Lembrando que beber e dirigir é considerado infração gravíssima com multa de quase 3 mil reais segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Volto com você. Obrigada Débora, infração gravíssima e que mata, viu? Vamos agora para o interior do estado. O menor tenta assaltar um comércio em Coari e é surpreendido por um policial apaisana. É o que você vê agora no nosso Giro pelo Interior. Em Coari, um jovem de 17 anos foi baleado depois de assaltar uma loja no centro da cidade. Segundo informações da polícia, o menor tentou fugir do estabelecimento com uma sacola de dinheiro quando um policial militar percebeu a ação, fez ordem de parada para o garoto. Como ele não obedeceu, o PM efetuou dois tiros contra ele. Os disparos atingiram a mão e as nádegas do infrator, que foi levado ao hospital e passa bem. O revólver usado pelo adolescente foi apreendido e o dinheiro recuperado. Em Maués, a polícia militar estava fazendo um patrulhamento de rotina no bairro Santa Eteresa, zona sul da cidade, quando observou dois indivíduos em atitude suspeita que empreenderam fuga por dentro da mata. Os policiais então iniciaram a perseguição a pé pelo Matagal, até encontrarem uma região onde o terreno parecia ter sido movimentado recentemente. De acordo com a polícia, ao cavar o local, foi encontrada uma sacola enterrada contendo 850 gramas de maconha. O material foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis na delegacia de Maués. Os suspeitos conseguiram se invadir do local. Em Parintins, um homem, identificado como Ildo Gabriel de Oliveira, de 22 anos, foi morto por volta das 2h30 da madrugada deste dia 25 de dezembro. Ele foi alvo de pelo menos dois disparos de arma de fogo. O crime aconteceu nas proximidades da Praça Cristo Redentor, centro de Parintins, durante uma festa promovida por um bar. Na ação dos criminosos, outras duas pessoas foram atingidas e encaminhadas ao hospital. A polícia iniciou as buscas e prendeu um suspeito, Francisco Silva Caldeira, em frente a uma boate, também no centro da cidade. O suspeito foi conduzido até a 3ª Delegacia Interativa de Parintins. Já Ildo Gabriel está sendo velado por familiares. A seguir, nossos repórteres mostram ao vivo a movimentação na Orla da Ponta Negra, nesse feriadão de Natal. Agora são 18 horas e 27 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já já. Ainda não, que a gente volta já.